Ela disse que não quer mais ver nenhum de nós nesta casa. E aí E aí E aí E aí E aí Bravo, bravo, excelente. Bravo, parabéns, querida. Mas só ouviu o final. Eu estava escutando lá de cima. Ela não aguentou ficar muito perto enquanto você estava tocando. Ah, Bulan, não fala isso. Nilá, eu amei de verdade. Foi uma bela apresentação. Também achei. Vou tocar para vocês todos os dias para ensaiar até o concerto. Você não tem misericórdia? Que coisa feia, Bulan. Essas crianças... Elas são meigas. Nossa, como está linda hoje, Peter. Muito obrigada. Eu concordo. Esse vestido é lindo. Coloquei para o seu pai. Ele gosta dele. Ele já não devia estar em casa? Boa noite. Acabei de falar de você. Bem-vindo, papai. Obrigado, querida. Quando você chegou, nós nem percebemos. Há alguns minutos. Belu, vem cá. Sinto muito pela sua vida. Obrigado. Se eu soubesse disso ontem, teria ido com vocês. Nós fomos em nome de todos. Aproveite que herdou uma pequena fortuna. Vamos lá para a sala. Aqui tem muita gente. Nilay, muito obrigada mais uma vez, querida. Obrigada por ouvir, tia. Ah, papai. O senhor devia ter ouvido o que meu professor de música falou. Lembra? Contei por telefone. Nilay, pode nos dar licença um minuto? Eu quero conversar um pouco com a Peter.